Sejam bem-vindos mais uma vez pelo canal Festa Junina é pecado? Tem que ser analisado algumas questões, né? Alguns acham que não é, mas o pecado, o cristianismo hoje suavizou o pecado e abriu exceção Então temos que ter cuidado para não pecar achando que não estamos pecando Temos que analisar algumas questões A origem em primeiro lugar Tudo deve se ver a origem de todas as coisas No Google mostra que a origem é pagã Quem quiser saber mais ou ver, que pesquise no Google Eu não vou comentar aqui porque eu também pesquisei E senão o vídeo vai prolongar demais Pesquisei, mas não decorei, foi só para ter uma base Agora temos que analisar outras questões além da origem Para alguns, são coisas que nem todas as pessoas têm a mesma opinião E o mesmo ponto de vista em alguns aspectos que vou analisar Claro que festas oferecidas a divindades é pecado Oferecer algo a São João é pecado Ou qualquer outro que tenham como divindade é pecado Sem a menor sombra de dúvida Agora algumas destas festas Quando não há nenhum ritual Oferecendo as coisas a São João Onde algumas destas festas É apenas uma brincadeira Sem celebração religiosa Isso vai depender do ponto de vista de cada um Alguns acham que não é pecado Pecado é algo que fere princípios bíblicos Mas tem coisas, aqui no meu ver Tem coisas que em si não é pecado Mas conduz ao pecado Ao ponto de partida Uma festa que tiraram a parte pagã Para que todos entrem Também pode ser a porta de entrada Para o pecado no futuro E a questão de alimentação Se houve ali um culto Oferecendo a São João Então são coisas Alimentos oferecidos a divindades Atos 15 e 29 Proíbe comer coisas oferecidas a ídolos Outro ponto é a dança e a música A pessoa que não concorda com dança E música, seja qual for a dança Ou qual for a música Então não pode ir A outra questão é da influência Uma vez que a maioria são crianças Que vão dançar E criança é imatura E pode servir de influência Para outros tipos de dança e músicas Um abismo chama outro abismo Tem coisas que Uma coisa aparentemente inocente Pode servir para conduzir a pessoa ao pecado Semelhante às novelas infantis do SBT Novelinhas para crianças Que crentes assistem Até pessoas conhecidas aí Minhas assistem Novelinhas infantis Eu já vi por curiosidade Porque não tenho interesse em novela nenhuma Nunca tive mesmo Então pelo que se vê Aparentemente inocente Se referindo às novelas Para crianças Aparentemente são inocentes Mas serve para induzir Os adolescentes e crianças Ao namoro precoce Sexualidade precoce E por fim A gravidez precoce E por fim O pecado precoce Nessas novelas Tem romance infantil Criança se apaixonando pela outra Ciúme e tudo mais Induz crianças a isso Se até adulto Induz E o que dirá criança Imatura Inocente O diabo vem sem fazer pisado Para ninguém perceber Tinha um hino antigo Que falava Que o inimigo Quando vem Vem de mansinho Porque ele usa Sapatinho de algodão Ele não faz pisado E não se apresenta De chifre Com garfo na mão Para ninguém Ele vem sem fazer pisado Para ninguém perceber E apresenta coisas Aparentemente inofensivas Como novelinhas Para crianças Brincadeirinhas Para crianças O diabo não vai aparecer De chifre Chifre Para ninguém Ele se apresenta Em forma de Netflix Filmes Novelas E programas imorais Da TV e da internet Uma vez eu leio No Netflix Por curiosidade Filmes para adolescentes Induzindo ao sexo Palavrões Muito palavrões E imoralidades Diversas Para destruir As crianças E os jovens Para que cresçam E se tornem adultas Já presas No pecado É o laço Do diabo Dentro de casa Para qualquer um O diabo não oferece Coisa ruim Para ninguém Para Jesus O diabo ofereceu Os reinos Deste mundo Ofereceu os reinos Para que ele reinasse Desse tudo para ele O diabo disse Tudo foi me dado E eu dou A quem eu quero Então para cada um Ele oferece Um prato Só oferece Coisa boa Não oferece Coisa ruim Para ninguém Provérbios 22 E verso 6 Tem aquele versículo Muito conhecido De todos Ensina o menino O caminho Em que deva andar O menino E a menina Ensinar A criança Vai aprender Que um pouco Não faz mal Que abriram Exceção Ao pecado Que é pecado Mas não é tanto Assim É uma questão De consciência Você vai lá Num ambiente Pecaminoso Mas você vai Separar O que é pecado E o que não é Lá você Só faz coisas Que não é pecado O salmista Disse Para não se assentar A roda Dos escarnecedores Lugares específicos Onde as pessoas Vão Para pecar Não pode ir E também Não pode Compactuar Com o pecado Alheio Paulo disse Romanos 1 32 São dignos De morte Os que fazem E os que consentem Aos que fazem Consentir Apoiar Apreciar Se divertir Quem apoia O pecado Dos outros Terá a mesma Condenação Mesmo Que não faça Pessoalmente Quem se diverte Vendo outras Pessoas pecarem Terá a mesma Condenação Mesmo Que não faça Pessoalmente Ele consente Quem consente Será condenado Juntamente Com aqueles Que fazem Aqueles que Compactuam Com o pecado Alheio Eu vi agora No youtube Agora mesmo Estava pesquisando Sobre isso Eu vi Festa junina Que tem Algumas Músicas Em forma De funk Festa junina Música De quadrilha Em formato De funk Eu vi Moças Com saia Curta Com shorts Por baixo Mas chama A atenção Pelas pernas Qualquer coisa Que envolva Coisas do mundo Vai ter O dedo Do diabo No meio Sem a menor Sombra de dúvida Eu mesmo Não sou A favor Nessas condições Se houver Alguma brincadeirinha Separada Num lugar Separado Específico Uma brincadeirinha Inofensiva Só para enganar Crianças E só leve o nome De festa junina Aí vai depender Da consciência De cada um Agora uma coisa mista Uma coisa grande Lá vai ter De tudo um pouco Então a pessoa Deve explicar A criança Por que Que não pode E oferecer Algo Que ela goste Como forma De compensação Para que ela Não fique magoada Criança é criança Já viu né Criança é criança As vezes Ela não compreende Então Em certas condições Que eu vi aqui Na internet Aqui Não pode não Não pode não É complicado Abrir exceção Para o pecado Também não pode Obrigado a todos Então aí Clique em gostei Se inscreva Se não for inscrito Clique no sininho Para ativar As notificações E até o próximo E até o próximo E até o próximo Obrigado.